A caça do refém A caça do refém, essa aqui é a parte mais chata Deixa eu quebrar o vidrinho aqui, depois eu te dou 50 quanto 50 mil esse vidro, foi apanhado a outro Porra, vou ter falado antes de quebrar Tá ligado que eles vão parar nós antes, né, por causa das marcas Mas vamos lá, vai E se eles parar nós, eu tô armado, caralho É, se parar nós ainda desce a ti não É, isso que eu falo, parou é bala Vamos ver se tem alguém andando soco aqui Onde você acha que vai ter refém, velho? Mano Prefeitura É, perto da prefeitura, saindo da prefeitura aqui Esse cara vindo aí, ó, sai aquele cara lá Esse cara Passou ali atrás, um dourado Tudo quebrado Bem vi Vai dele que eu vou cercar ele de carro Tô atrás do C Acho que tá Tem que ir na garagem, tem que ir Ó, tá saindo Pega, 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 deixa saindo Espera, espera, vou, espera ele Saiu, sai um Encoste, encosta Ah não, não, para, para Pega o ID, pega o ID, já que eu como o cu O cara, o cara na cabeça da fuga, velho Olha, é foda Tem um outro aqui, tem um outro aqui Lá, lá, lá Vai atrás, lá que eu vou mandar dele Você vai tentar pegar o ID dele? Aham Tá dando fuga pra DP, esse filho da puta Ah, bateu, bateu Bateu, bateu Peguei um aqui, peguei um aqui Pegou aí? Peguei, peguei Ih, ele tá armado, aquele cara ali Aham, dá para ver Você agacha Deita ele, Toninho Eu dou uma vez, você deita Ah, deixa a queda, deixa ele lá Deita, 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 vamos embora Só que vocês tem que fazer rápido Daí que a PM vai vir Por causa dos tiros Cadê vocês? Vamos embora Olha aquele vazio Vamos aqui, centralzinha Entra, entra Calma aí, onde que ele tá Ele já tá no carro, filho Vai embora Central, central Vai ficar todo mundo dentro, né? Todo mundo dentro Aham, tem refém Tá Tá safe A gente tá, no mínimo, no mínimo, fica um para morrer só No máximo, mano Tudo que a gente negocia Nossa, tá ruim pra mim a conexão com o servidor, mano Tá, tá que o servidor acho que não reiniciou Meu Me viu, hein Como é que é? Deu uma porrada no carro aqui Chegamos aí, chegamos aí Boa, de boa Mas eu vou furar o carro nosso pneu não, né, mano? Cira da puta É blindado, pode até tentar Hum, então isso é bom Chegou a refém aqui Traz a cidadão O que que é ficar lá embaixo fazendo a sua auto? Eu faço, vai Vamos lá Se eu puder iniciar, dá um toque De boa Cadê esse refém? Cidadão Vem, cidadão, vem Pra direita aqui, vai Quer que eu negocie? Por favor Negocia isso, conça Deixa eu pegar a grana, é melhor Então bora Não sou bom de negociar, não Beleza, vamos bora Fica parado, fica parado Fica parado É 4PM, né, tá certo 4PM online, é isso aí Na realidade, ele tem que ficar lá na porta O refém tem que ficar lá na porta Vem cá, véi Vem pra porta, véi Tem que ajoelhar lá Segue, segue Você tá surdo, porra Vem Encosta aqui, Lanzinho A última vez que eles anunciaram foi 5PM Você tá surdo, cara Você tá surdo Alguém falou pra você ir pra aí? Alguém mandou você ir pra aí? Não tô ouvindo nada Vocês falam aí, tipo Vem pra cá, cara Só me segue Não consigo ouvir direito A hora que vocês quiserem Fica aqui na frente Ajoelhado aqui Fica ajoelhado aqui Tenta dar uma gracinha não Você já sabe Pode dar início? Calma Pera aí Ajoelha aí, vai Ajoelhar, como que é? A animação ou a barra cá? Não sei, não sei H, H Vai dar 6PM, vocês vão ver Fica aí Valeu Pode iniciar Pode iniciar Porra, isso tá de brincadeira, né mano? Já apertou Iniciei, iniciei Já? Caralho, tá esperando o que tem refém já É isso Ele chega aqui dando bala Vem dar desculpinha aqui na ouvida Uhum Você fica quietinho Só fala quando a gente mandar Caso o refém Tenta correr O que a gente faz? Não pode correr Fala Ele não pode correr Porque ele tá rendido, né? Eu já sabia, né? 7,62 Eu acho que ele vai fazer gracinha, não Vocês Sei lá Essa ação pode ficar falando pelo Discord? Pode Tranquilo, pode Eu vou tentar negociar o seguinte A gente vai sair com o refém Vai liberar ele num lugar X Vai chamado pra PM Eles vão lá e buscam ele Uhum Pede a CMG Eles não dão arma Você tá pedindo arma pra polícia? Rapazada, pelo visto Fazer dinheiro free E quanto que é o roubo aí desse banco? Uns 500 e 600k Caralho E 100 150 pau pagada E caralho Acho que os coxa não querem te salvar não, hein? Não vou te falar Tá com sorte hoje não, tesouro Tô achando que os coxa não vêm pra te salvar, hein? Que nem compensa dividir isso, vou pensar Chegou uma viatura da tática Chegou, chegou Chegou Tranquilo Tem um cara passeando ali Eu vou deixar mirado na cabeça dele Pra eles não fazer porra nenhuma, né? QLX então Se quiser abrir a porta aí, tá tranquilo Você tá no lugar que eu te falei, né, Nanzinho QSL Ó, a PRF tava ajudando, ó Esposa Ah não, só de sacanagem que a PRF tá na ação Tá aí, tá chegando aí o policial Tenta nem a gracinha não, hein? Pode, aproxima aí Posso ficar aqui, aqui tá bom? Pode, tá ótimo, maravilhoso E aí, doutor Quais são as exigências dos senhores aí? Quer saber o quê? Quais são as exigências dos senhores aí? A exigência é simples, entendeu? A gente não quer trocar tiro com ninguém Quer anotar o refém E a gente quer sair com o dinheiro Tá ok Só tem um refém aí com os senhores aí? Só? É, só uma vida nas nossas mãos só Apenas Tá ok, posso ver ele aí? Tá aqui na porta Pode, fica à vontade Vamos ver aí, ó Tá na porta aqui? Se alguém tentar gracinha, ele toma bala, hein? Eu tô com a arma na cabeça dele já Olha aí Tá vendo aí? Tá ok, tá ok O senhor, a gente tá em quantos aí? Tá dentro do banco aí? A gente tá em... Quatro Tá em quantos? Tá ok Parece que ele vai passar isso Então quantos? Obrigado E quantos policiais? Isso Qual contingente? Isso é sempre Contingente de quatro PMs aí Quatro PM? Certeza? Positivo Quatro policiais militares Certeza? Absoluto Não tem apoio de nenhuma outra guarnição, não Né? Nenhuma outra Nenhuma outra surpresa aí pra gente Eu tenho apoio da Polícia Rodoviária Federal Ah, entendi Mas aí você repeteu quanto os policiais militares tinham Não, você repeteu qual contingente? Tava voltando a interpretação Ah, correio Qual contingente total, então Vamos lá Qual contingente total? Contingente total são de cinco policiais Ah, entendi Entendi Entendi, entendi O exigência é simples, capitão Deixa eu te falar Vai sair Eu Mano Entendeu? Vai sair nossa rapaziada toda aqui O refenzinho Tá bem aqui Gostou da gente, inclusive Pediu até uma foto Vai sair com a gente A gente vai liberar ele Mandar um chamado pra PM E meter a fuga Aí o refém tá bem A gente com o dinheiro Todo mundo bem Maravilha, pô Você precisa ficar com o refém aqui Você entende? Ah Não vai liberar ele aí, não A não ser que vocês liberem ele aqui A não ser que vocês liberem ele Num local que eu tenha visão dele Entendeu? Por exemplo Uma ou duas quadras daqui No máximo Entende? Exato Vai ser no máximo Uma ou duas quadras daqui Não tenha a menor dúvida No máximo eu vou subir ali Qual ponto seria isso? Eu preciso de um ponto específico Entendeu? Ah, você precisa do ponto Você precisa mandar uma pessoa lá Esperar a gente, né? Tá certo Não, negativo Não Será um ponto que eu tenho a visão Entende? Fica mais fácil pra mim E pra você também Ah, claro Tudo é fácil Por exemplo No final da quadra ali Seria um ótimo ponto Entendeu? Ah, no final da quadra Entendi Não, então A gente vai soltar ele no lugar Que a gente tenha tempo pra correr Entendeu, irmão? Tem que entender Que a gente não quer trocar tiro A gente não quer matar o refém Não quero te matar A gente só quer dinheiro só Eu só quero a vida do refém Em minhas mãos Entendeu? É qualquer momento Do senhor A gente não tem dinheiro aí Porque aqui a gente está com Três AK Uma pistola De dinheiro Caralho Entendeu? O armamento E o senhor não precisa saber não Ok? Não, não precisa O armamento É o dinheiro da polícia ali Entendeu? Aham, entendi A gente está com Três AK É o seguinte O senhor já pensou Em um ponto específico Pra gente Obinagem De vocês largarem ele aí? Pensei Pensei sim Ó Presta atenção O local Sabe a Lossantos Do departamento de polícia ali Próximo ao departamento Posso? Eu vou abaixar a mão aqui Tá ok? Só pra mim ver Abrir meu Meu GPS aqui Qual seria o local? Abre aí o mapa Lossantos Tá vendo esse mapinha aí? Isso Olha Lossantos Perto do departamento de polícia Eu vou deixar ele lá Embaixo da ponte Oi, doutor? Você vai deixar ele Embaixo da ponte Do departamento de polícia É isso? Isso Mas lá é um local Muito longe Pra gente É Não, entendeu? É minha segurança né doutor Como é que eu vou saber Que você não vai Você não vai matar a gente Não, mas eu garanto A sua segurança Entendeu? Pô doutor Tô tirando a minha palavra Doutor No senhor aí O senhor tem que confiar em mim Então também tem que confiar em mim Pô A gente vai dar uma voltinha com ele Deixa ele no lugar X Ele vai fazer chamada pra PM E pronto Tá tranquilo Não, mas aqui fica Não tem como eu largar ele Em suas mãos Então tudo bem Manda um PM de vocês Com a gente Fica à vontade Pode mandar um Não, negativo Não tem como Não tem como? Não entendi Não, não tem como A gente liberar o PM O que você quer fazer? Qual é o nome do senhor E como eu posso te chamar? Conta pra mim A gente chama de Andrade Andrade Então vamos lá Andrade Qual que é a sua proposta? Vamos lá Qual que é a proposta? A minha proposta Seria a seguinte Entendeu? Entendeu? Vocês sairiam com o dinheiro Ok? Vocês estão em 4 aí Né? Aham Tá ok Então sairia Porra Lanzini É só ficar aqui Caralho Aí tá tranquilo Eu vou tirar o local O próximo O... Tá aí O GPS não pega aqui dentro Olha só Então não é uma gracinha Com o cara aí fora não É, doutor Entendi Entendeu? Você viu aquele posto Que tem logo atrás aí? Tá O que vocês acham? Pode ser lá Tranquilo Vocês sairiam Com o refém em mãos Ok? Aham A gente ficaria Quando vocês sairiam A gente sairia logo atrás de vocês Entendeu? A gente iria A gente iria fazer a troca Vocês largariam o refém A gente recolheria o refém E vocês sairiam livres Ok? Dessa forma aí Seria A forma correta Não Persegui a gente não vai rolar não Mas eu vou deixar ele ali Naquele posto ali Que eu te falei Se você perseguir a gente Você vai descer e dar bala Ô Ô Ô senhor Deixa eu te falar uma coisa Andrade É A gente aqui é macaco velho Pô E na minha palavra Que eu confio na tua Ninguém vai meter a mão no refém não Tá entendendo? Ninguém vai nem encostar no refém Ah no posto ali ó Ok Vou deixar no posto ali Pô com a sua mão Ok? Isso E aí A hora que a gente largar e estiver seguro Ele vai ficar lá bem A gente vai estar nas nossas casas já Se Deus quiser Porque eu tenho família pra alimentar Né doutor Ah então vocês irão largar ele lá Aham A gente vai largar ele lá E vocês podem ir lá pegar Então faz o seguinte Quando vocês saírem daqui Quando vocês saírem daqui Quando vocês saírem daqui Sete minutos é muito Sete minutos é muito Ah Seis Eu dou um tempo de Eu dou um tempo de um minuto e meio Pra vocês lá Saírem daqui E vazarem Entendeu? Tá tru Não não Brincadeira Não dá tempo e sobra Dá tempo e sobra Dá tempo e sobra O rei da coxinha Calma aí rei da coxinha Baixa a bola Que a gente tá com o refém ali Fica suave Suavinha Tô parecendo com você na boa Entendeu? Aham Eu também tô Um minuto e meio nada filhão Três minutos no mínimo Três Três minutos tá bom então? Três Dá Que é um minuto Só pra gente sair daqui até o posto Aí do posto até nossas casas Mais um minuto Entendeu irmão? Três minutos e o refém tá seguro Beleza? Três minutos pra vocês Três minutos Valeu então Tá ok Ótimo Só esperar meu amigo Pegar o dinheiro ali Terminar de pegar o dinheiro Que a sacola é grande Viu? Falar pra você Pra casa alimentar minha filha Aquela gorda do caralho Só come coxinha Tá foda Ó seguinte rapaziada A gente vai sair com o refém E eu falei pra ele Que eu vou deixar ele no posto Aí atrás Só que a gente vai mais adiante Tá ligado? Porque se a gente for no posto Ali já provavelmente Tem nego esperando Então no meu carro Vai eu Quem tá com o dinheiro E no outro A gente pode fazer assim Pode ir três Ó Aí você fala o que vocês acham aí Três no meu carro E o outro vai solo com o refém Ou vai dois com o refém E eu e mais um O que vocês acham? Que é melhor? Pode ser assim Dois com o refém E eu e você no Jeep Beleza Então quem tiver com o refém Tem uma lojinha aqui atrás Que ele falou que é um poço Mas é uma lojinha E a gente fica pra lá Só que mano Não para na lojinha Toca mais pra frente Deixa o refém E toca pra algum lugar aí Fica seguro Tá ligado? Demorou A hora que acabar E dá um salve Acabou já? 40 segundos E corre muito Corre muito Não para Corre É exato Onde a gente vai? Bora correr pro norte De boa Pegar a estrada lá A gente descamba lá E acabou Tem até um lugar Pra trocar de skin A gente troca de skin Troca de cor de carro Já E volta com a grana Eu lavo o dinheiro Acabou Terminou Vambora Vambora Levanta Vai Levanta O doutor Relaxa A gente vai sair agora Se alguém fizer qualquer gracinha Se alguém fizer qualquer gracinha Ele toma uma palma Levanta Deixa Deixa ele sair Com o meu topo de dinheiro Saiu E o Quem topo de dinheiro? Não sei Eu Fica parado Não é que você tem que andar não Posso Posso sair? Sai Sai pela porta principal Assim que ele sair Você já Vai Vem Vem Devagarzinho Devagarzinho Marca aí Marca aí o norte Eu vou tocar Vai Devagar Tenta a sorte não Aqui ó Você que tem que colocar Eu tô mirando pra ele Eu Miro pra ele Tenta não Tenta não Vai dirigir A gente tem 3 minutos Viu Bora ficar Independente a gente já saiu com nossas coisas aqui Tenta a sorte não Você acha que a gente vai deixar aqui? Não 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 deixarei não É pra levar de lá Toca um pouco mais Tá ligado? Eu vou subir aqui Deixei no lugar aleatório Vai mandar aí Se eles ao gmail Manda a gente fazer o chamado E volta Já troca de esquina Ó O helicóptero do Águia tá no ar Então eles vão seguir nós Ah tá zoando O Águia tá no ar Eu ouvi o barulho de helicóptero Mano Não Às vezes é NPC Passa muito NPC aí Ah tá Deixa ele aí meu Calma Calma Esconde Vocês não podem parar no aberto não Senão tem pé de vocês Sim Por isso que eu tô metendo o pé aqui Já sei onde que eu vou deixar Já sei onde que eu vou deixar ele Tem uma casa aqui De fazenda Aqui na frente Aí fala que o GPS tava quebrado Você não achou o oposto Nossa Tá devendo dar pra carregar as coisas Mas é o que é A esposa dirige numa calma Que dá até a gulinha Ué? Você dirige numa calma Que dá até a gulinha É porque se bate Ele roda 85 vezes Aí eu tenho que dirigir na moral Aí deixa ele 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 aí Tô saindo do carro Nossa 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 Cara coisa Ah eu tenho que sair né Tem que sair Vai Sai Vai Tá porque ele não tá algemando Tá sim Só tem que pro lado de cá Não Por onde você tá me levando Porque não é da proposta Não Fica quietinho aí Ajoelho aí Vai Seguinte Faz a chachada Fala que você tá bem Fez gente buscar Nemurou? É porque eu tô com o capacete Eu não consegui escutar Pode falar de novo Pera aí Ei eu vou lá pro negócio de lenha Tá ligado? Vou fazer a chamada Chama e vaza Vai Vem 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 Beirado, refeiado, refeiado A polícia tá vindo Passa uma grana aí pra eu trocar a cor do carro Os homens tá vindo Ah, é verdade Eu não vi É, é isso aí, polícia militar pode confiar Acho que aqui tem loja de rouco A gente tá arrumando de roupa aqui em cima Vocês tem que trocar o carro também, viu Chama um taxi Qualquer coisa Eu vou atrás de vocês aí Tem que lavar essa grana antes Pronto, esponso Pra frente Pô, não, vou botar uma skin aqui qualquer Depois eu vejo essa porra Pronto Joga qualquer coisa só pra eles vão te pegar Aí Agora, se eles estiverem esperando a gente no motoclube É sacanagem Não, 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 cadê vocês mano? Calma aí não, vai pegar esse carro aí de novo? Troca a cor dele, é só trocar a cor Tem uma garagem aqui na frente Tipo, vamos ali, eu pego meu carro O cara parece que tá cagado esse aqui que eu tô mano Eles vão fazer o RP certinho Porque sabe que você tá aqui, esponso É, então Vem Vem ô Você pegou seu carro Pega eu aqui, vem pra esquerda Rapaziada, então terminamos com o vídeo por aqui né A polícia meio que ficou camperando aqui esperando nós chegar Fez uma porra de um anti-RP e a gente acabou perdendo dinheiro mano Mas fazer o que né Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, compartilha Valeu, falou e fui Valeu